A semana está começando e esses são os destaques dessa segunda-feira, 21 de setembro. Segundo incêndio no pátio de apreensões de Nova Lima queima 23 veículos. Servidores públicos voltam ao trabalho, mas permanecem na condição de estado de greve. Campanha de vacinação antirrábica vai até o dia 26 de setembro. E ainda, Cosmos vence o União por 2 a 1 na estreia da segunda divisão do Campeonato de Futebol Amador de Nova Lima. Veja agora no Jornal Banqueta. Transmitida por cães e gatos, a raiva é uma doença que pode levar as pessoas contaminadas rapidamente à morte. Nova Lima passou um período sem a disponibilização da vacina pelo SUS. Mas esse mês, a campanha anual teve início. Saiba qual período e os bairros em que a vacina antirrábica está disponível. Raiva é uma doença importante, tem uma alta letalidade. Em muitos casos, na maioria dos casos, as pessoas morrem. Então, para que a gente tenha uma prevenção da doença nos seres humanos, é importante que a gente faça a prevenção nos animais. Os animais transmissores principais são os cães e os gatos. E por isso, nós temos que vaciná-los, para evitar que possa haver a transmissão, numa bordida, numa lombedura mesmo, da raiva humana. Neste ano, nós estamos fornecendo uma caderneta de vacinação. Não é ainda para todos os animais, um quantitativo menor, para a gente poder fazer uma vigilância e verificar se isso vai dar certo também para o próximo ano. Uma caderneta em que a gente considera que quatro anos. Então, no ano que vem, quando esse animal for vacinado novamente, nós saberemos o histórico dele anterior. Porque é uma questão importante, o animal precisa ser vacinado anualmente. Nós estamos realizando aqui no nosso município, neste período de 8 de setembro até o dia 26 de setembro. Nós fizemos, durante todos os dias, postos fixos em vários lugares do município, vários bairros. E no sábado próximo, dia 26, nós vamos ter a região do Jardim Canadá como nosso principal foco. A região do Vale do Sereno, e teremos um posto fixo aqui no prédio da vigilância, que fica na rua Domingos Rodrigues 185. Nós temos também, no prédio da prefeitura, vamos ter um posto de vacinação. E, de qualquer modo, nós temos alguns contatos que podem ser feitos para perguntar onde vamos ter um posto mais próximo da residência e que as pessoas possam levar os seus animais. Para obter outras informações sobre os locais de vacinação, você pode ligar para 3541-4427. Nesta segunda-feira, os servidores públicos de Nova Lima voltaram aos postos de trabalho. Isso porque, na última sexta-feira, eles definiram em Assembleia pela suspensão da greve. Mas o estado de greve permanece até que a negociação com o Executivo seja encerrada. E após quatro semanas, os servidores públicos definiram suspender o movimento de greve. Mas eles continuam em estado de greve. Ou seja, a qualquer momento eles podem voltar à paralisação. Desde as quatro horas da tarde da última sexta-feira, os servidores públicos lotaram a Câmara de Vereadores, aguardando a votação do projeto de lei que regulamenta o direito de greve no âmbito municipal. Mas, por falta de quórum, a reunião não aconteceu. Tendo em vista a inexistência de quórum legal para essa reunião, nós vamos declarar encerrada a presença de reunião. Os concursados permaneceram no local e, às seis horas da tarde, participaram de nova assembleia para definir os rumos da greve. Durante a deliberação, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima, o Sindicerpe, informou que conseguiu junto à Justiça do Trabalho uma liminar que garante que os dias de paralisação dos servidores em função da greve não sejam cortados pelo Executivo. A notícia gerou alvoroço e muita emoção na Casa Legislativa. Muito orgulhosa de estar decidindo justificar a justiça do trabalho. A justiça do Trabalho, a justiça do Trabalho, a justiça do Trabalho, a justiça do Trabalho, a justiça do Trabalho e a justiça do Trabalho. Essa liminar proíbe o prefeito de fazer os descontos dos dias dos servidores grevistas, porque ele estava tentando tirar o direito de greve do servidor público até a negociação do calendário de reposição. Era o que o sindicato sempre queria, propôs um calendário de reposição para que os servidores voltassem para o local de trabalho com segurança e a liminar deferiu nesse sentido. Depois da notícia da liminar, os grevistas votaram para decidir se a greve continuaria ou não. E a maioria definiu pelo fim da paralisação. O resultado dividiu opiniões. A gente ainda depende das garantias fundamentais que serão consolidadas no projeto de lei que o legislativo tem que aprovar. Então, eu acho que a gente tem que se manter nessa greve, não em estado, mas sim em greve, para mostrar para eles que o poder emana do povo, está na Constituição. Nós estamos voltando por comprometimento com a população e não com o prefeito, não as ameaças falsas que ele colocou para toda a população. Estamos saindo de cabeça erguida, a luta foi muito árvore, foi assim, desgastante. Tudo aquilo que foi proposto, pelo menos assim, a gente conseguiu o máximo possível. Os nossos alunos precisam de retornar às escolas. Cada dia que passa vai ficar mais difícil para reposição. Nós precisamos terminar os 200 letivos com qualidade no ensino, que os professores sempre manteram. É hora de retornar para o posto de trabalho, mas mostrar para a cidade, para o legislativo, para o executivo, que nós lutamos pelos nossos direitos. Mesmo a gente tendo conseguido a aprovação contra o projeto de lei, que era o pacote de maldades do executivo, mesmo a gente conseguindo a suspensão do decreto de exoneração de servidores em estágio probatório, e hoje a gente conseguindo eliminar dos costos dos dias, e mesmo a gente ainda não tendo avançado nas nossas negociações, os servidores voltam hoje com compromisso com a sociedade. A votação do projeto de lei que regulamenta o direito de greve no âmbito municipal está marcada para amanhã, a partir das 6 horas da tarde, na Câmara de Vereadores. A seguir, incêndio no pátio de apreensões de Nova Lima danifica 23 veículos. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Quero mais! Mamãe, quero mais! Ministério da Agricultura, Governo Federal. Mãe, quero mais! Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído a hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uriana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o Governo Federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada. E acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal Pela segunda vez no ano, o incêndio atingiu o pátio de apreensões de Nova Lima. Em maio, dezenas de automóveis foram queimados. E na manhã desta segunda-feira, o local foi atingido novamente. O incêndio aconteceu às 7h30 da manhã desta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte, um morador do bairro Chácara Bom Retiro avistou da janela de casa a fumaça no pátio de apreensões e chamou socorro. Segundo a Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes, a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil e Bombeiros Civis da cidade foram os primeiros a chegar ao local para combater o fogo. Ainda segundo os bombeiros, 23 carcaças foram queimadas e 4 veículos ficaram danificados. Em menos de 4 meses, é a segunda vez que o pátio de apreensões sofre com os incêndios. E ele continua assim, lotado. E o problema, sem data para ser resolvido. De acordo com o Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes, o pátio de apreensões da cidade recebe veículos de Nova Lima, Rio Assime e Raposos e nunca realizou um leilão em mais de 20 anos. Não há previsão. A gente está em andamento para ver se tal aconteça. Tem uma firma já interessada em fazer o leilão e a gente está mantendo contato para ver se nós possamos resolver isso o mais rápido possível. Se bem que não é um negócio muito fácil, porque aí tem aproximadamente os 2.500 veículos entre carros e motos, que tem que fazer um levantamento de todos os veículos. Notificar os proprietários, se não tiver o proprietário não saber onde andam, aí coloca no jornal, mas tem que ser anunciado de forma legal para depois acontecer o leilão. Segundo o Secretário de Segurança, Trânsito e Transportes, as causas do incêndio desta segunda-feira ainda estão sendo investigadas. O Cosmos, time de futebol do Boa Vista, venceu por 2 a 1 o União do Bela Fama, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Amador de Nova Lima. Reveja os melhores momentos do jogo. Logo no início da partida, aos 3 minutos do primeiro tempo, um cruzamento perigoso do União. O atacante Guiga cruzou, mas o centroavante Flávio não conseguiu completar a jogada. Logo em seguida, foi a vez do Cosmos. Aos 10 minutos, o Wilber chutou, mas o goleiro Ramon do União espalmou. Aos 18 minutos, Guiga simulou um pênalti. Trabalha a Guiga, entrou na grande área, queria o pênalti. E aos 23 minutos, houve toque de mão do jogador do Cosmos na grande área, mas a árbitra não marcou a penalidade. Aos 12 minutos do segundo tempo, Luiz Fernando do União tentou um chute de dentro da área e quase balançou as redes, mas a bola foi para fora. Aos 19 minutos, Lindomar sofreu uma falta na grande área, mas o pênalti não foi marcado. Aos 33 minutos, Caio do Cosmos cruzou a bola e, de cabeça, Wanderson abriu o placar da partida. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, em cruzamento do União, Lindomar empata a partida. E no finalzinho do jogo, Cosmos sofre um pênalti e Rafael vira para o time. E a partida termina em 2 a 1 para o time do Boa Vista. E termina o jogo! Grande vitória do Cosmos 2 para o time da Boa Vista, 1 para o União. A juíza que apitou a partida no domingo, Franciele Costa, faz parte do quadro de profissionais da FIFA. Por hoje é só! Você pode rever essa edição no site tvbanqueta.com.br. E lembrando, amanhã você acompanha o Espaço Câmara ao vivo, a partir das 6 horas da tarde. Fica agora com a reprise do programa Banqueta em Foco. Uma ótima semana!